Olá, boa noite. Sábado de fila nas agências da Caixa Federal em todo o Brasil. Muita gente acordou cedo para aproveitar que o banco abriu hoje para o resgate dos valores nas contas inativas. Já foram pagos quase 4 bilhões de reais apenas no primeiro dia de saque para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. E veja também nesta edição do Jornal da Cultura. O Japão presta homenagem às vítimas do terremoto seguido de tsunami que há seis anos atingiu o litoral e provocou o acidente nuclear de Fukushima. Morre a terceira vítima de protestos na Coreia do Sul após a cassação da presidente. O governo da Turquia ameaça a Holanda com retaliações depois do chanceler turco ser proibido de entrar num país europeu. Na China, um motorista perde a direção e vai parar em cima do telhado de uma casa. Mudança na Lei Rouanet prevê limite máximo na captação de recursos. E no Campeonato Paulista, o Palmeiras goleia o São Paulo por 3 a 0. Há exatos seis anos, o Japão foi marcado para sempre por um forte terremoto seguido por tsunami. Hoje o país prestou homenagem às vítimas. Cerimônias foram realizadas em todo o país. Em Tóquio, a cúpula do governo e a família imperial participaram de um evento em memória das vítimas. Como nos anos anteriores, foi realizado um minuto de silêncio às 2h46 da tarde. Em discurso, o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, garantiu que mantém o compromisso de ajudar a população afetada pelo desastre. Em 11 de março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude provocou um tsunami, com ondas de mais de 10 metros de altura. Cerca de 18 mil pessoas morreram. A tragédia deixou inúmeros desabrigados e, até hoje, 123 mil pessoas ainda não conseguiram voltar para casa. A região nordeste do país foi a mais afetada. Ali ficava a usina de Fukushima. O local foi completamente destruído pelo terremoto. Só agora, seis anos depois do vazamento de material radioativo, as autoridades devem liberar bairros da cidade, que foram contaminados. Tudo vai depender de novas medições que não indiquem mais a presença de radiação. E a Coreia do Sul registra a terceira morte em protestos nas ruas depois do impeachment da presidente do país. No centro da capital, Seul, simpatizantes da ex-mandatária enfrentaram a polícia num protesto violento. Quatro pessoas foram presas e um homem de 74 anos morreu. É a terceira morte desde que os protestos começaram. Grupos contrários e simpatizantes da ex-presidente estão nas ruas desde quinta-feira, quando foi confirmado o afastamento. Parque Geun-hye foi afastado da presidência por estar envolvida em um escândalo de tráfico de influência. É a primeira líder democraticamente eleita a ser caçada no país. A confirmação do impeachment na Coreia do Sul prevê novas eleições em 60 dias. E na China, o motorista perdeu o controle do carro e foi parar em cima do telhado. A imagem é impressionante. O acidente aconteceu em Taishu, província no leste do território chinês. O motorista derrapou ao tentar evitar uma colisão com outro carro e terminou em cima do telhado dessa casa, que fica na altura da pista. Ele acena e pede socorro. Por sorte, saiu do carro sem qualquer ferimento. O veículo foi retirado do telhado com um guindaste. Dentro da casa, o acidente deixou um rastro de destruição. O proprietário disse que se assustou com o barulho alto e então notou um carro no telhado da casa. Por sorte, ele também não se feriu. Crise diplomática. A Turquia ameaçou a Holanda após o chanceler turco ser proibido de entrar no país europeu. O ministro das Relações Exteriores realizaria um comício em Roterdã em favor de um referendo que reforça os poderes do presidente da Turquia. O ministro das Relações Exteriores da Turquia disse que a proibição de sua entrada na Holanda é inaceitável e que haverá consequências. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan classificou a atitude como vestígios do nazismo e ameaçou proibir voos holandeses na Turquia. Autoridades da Holanda informaram que o pouso do ministro turco foi barrado por razões de segurança pública. Na Alemanha, a polícia fechou hoje um centro comercial em Essen alegando indícios de que um atentado estava sendo preparado contra as instalações. O complexo tem vários andares, mais de 200 lojas e recebe cerca de 60 mil visitantes por dia. Uma estação de metrô próxima também foi fechada. Mais violência na Síria. Um ataque suicida matou pelo menos 46 pessoas e deixou outras 120 feridas na capital Damasco. A maioria das vítimas eram de chiitas iraquianos. O atentado é considerado um dos mais sangrentos dos últimos cinco anos. Até agora, ninguém assumiu a autoria do ataque. Um homem foi preso nos jardins da Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O suspeito levava uma mochila, mas não foi encontrado nada que apresentasse perigo. Não se sabe quais eram as intenções dele. No momento da invasão, Trump estava na Casa Branca. Muita gente aproveitou o sábado para sacar o dinheiro da conta inativa do FGTS. Para atender a população, a Caixa abriu hoje quase duas mil agências em todo o país. Antes mesmo da abertura das agências, às nove da manhã, já tinham longas filas nas portas do banco em todo o Brasil. O serviço funcionou até às três da tarde. Na sexta-feira, primeiro dia de pagamento, foram entregues quase quatro bilhões de reais para mais de três milhões de pessoas. Tem direito a sacar agora, em março, as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Os demais receberão de acordo com o calendário divulgado pela Caixa. O cronograma de pagamento vai até o dia 31 de julho. Quem for tirar até R$ 1.500, precisa ter a senha do cartão cidadão. Até R$ 3.000, tem que levar o cartão, a senha e um documento de identidade. Mais de R$ 3.000, identidade, documentos do FGTS e carteira de trabalho. Quem não tem conta na Caixa pode sacar o dinheiro ou transferir para outro banco sem custo. O governo estima que cerca de 30 milhões de trabalhadores têm direito a sacar os valores das contas inativas, que no total somam mais de R$ 43 bilhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Uma feira de intercâmbio que acontece esse fim de semana em São Paulo, atrai muita gente interessada em estudar no exterior. Hoje teve fila do lado de fora do Centro de Eventos do Colégio São Luís, na Avenida Paulista, onde acontece a feira. A entrada é gratuita e o evento vai até amanhã, às sete da noite. No local, os interessados em estudar fora do Brasil podem ter contato direto com representantes de países, escolas e até agência de intercâmbio. Segundo os organizadores, o país mais procurado é o Canadá, seguido dos Estados Unidos e Austrália. O Rio de Janeiro vai vacinar a população em todo o estado contra a febre amarela. A medida é considerada preventiva. Apesar de não ter nenhum caso registrado da doença, o Rio está cercado por três estados com casos confirmados ou suspeitos de febre amarela. A Secretaria Estadual de Saúde espera vacinar, até o fim do ano, 12 milhões de pessoas em 92 cidades do estado. Fim de semana colorido nas unidades do SESC do estado de São Paulo. É o FESTA, um festival de oficinas gratuitas de artesanato, tecnologia e artes visuais para toda a família. Aos poucos, o desenho no papel vai ganhando cores e formas no tecido. Sempre o começo é difícil, até para escolher as cores, como fazer, o que fazer. As aulas de pet, aquarela, crochê e bordado fazem parte do Festival de Aprender do SESC. Neste fim de semana, o público foi convidado a fazer uma imersão na arte, em cursos livres e de curta duração. Aqui, todo mundo é bem-vindo, seja principiante ou mais experiente. Patrick resolveu se aventurar na aquarela em tecido. Estou achando tudo mágico, esse universo de aquarela, de como a tinta vai escorrendo e criando uma forma própria ali. Estou bem empolgada. Já a Ana vai dar uma renovada no guarda-roupa sem gastar nada. Ela aprendeu uma técnica para customizar peças. Eu acho legal aproveitar. A gente compra menos também. Uma peça antiga acaba virando uma coisa nova. Eu acho bem legal. Além das oficinas de bordado, o festival reúne cerca de 400 atividades, entre cursos, palestras, artes visuais e tecnologias, sob a orientação de mais de 300 profissionais e artistas. Tudo isso, simultaneamente, nas 35 unidades do SESC, no estado de São Paulo. Tem um momento em que as pessoas que acham que nunca vão conseguir fazer nada, seja em pintura, em desenho, em bordado, em tecnologia, podem chegar, se aproximar de um artista e ver que tem a possibilidade de fazer. Uma forma de aprender alguma coisa diferente. Muito gostoso, além de ser uma grande terapia para o final de semana. Daqui a pouco, as mudanças na Lei Rouanet de incentivo à cultura. A gente conversa sobre o assunto aqui no estúdio com o advogado e escritor João Ibaix Júnior. A Lei Rouanet completou 25 anos em 2016. Ela é o principal meio de viabilizar financeiramente diversas formas de manifestações e produções artísticas no Brasil. Agora, a lei passa por ajustes. Entre as mudanças que o ministro da Cultura, Roberto Freire, propõe, está o limite máximo para a captação de recursos, que não poderá ultrapassar os 10 milhões de reais. Livros, concertos, gravação de DVDs, peças teatrais e até seriado para a internet são algumas das atividades que podem ser financiadas por meio da Lei Federal de incentivo à cultura. A Lei Rouanet, criada na década de 1990, é o principal mecanismo de financiamento à cultura no país. Em 2015, 6,6 bilhões de reais foram solicitados pelos produtores para financiar 11 mil projetos. Desse total, cerca de 1 bilhão foi efetivamente transferido das empresas para 5.451 projetos. Hoje, segundo o Ministério da Cultura, não há valor máximo estipulado por projeto. A Lei Rouanet agora deverá passar por mudanças. O Ministério da Cultura quer, por exemplo, estabelecer um limite no teto de captação para cada projeto. A instrução normativa que passa por análise jurídica no MINC estabelece que cada projeto poderá captar, no máximo, 10 milhões de reais. Essas mudanças não precisam passar pelo Congresso, já que só normatizam uma lei que já existe. São muito poucos os projetos que ultrapassam esse limite de 10 milhões. É preciso ver como é que vai ficar a questão dos institutos, que normalmente ultrapassam esse limite de 10 milhões. Não sei como é que isso vai ser tratado na instrução normativa. Mas, a princípio, é uma boa iniciativa. Quer dizer, limita a quantidade de dinheiro para cada projeto cultural. Consequentemente, você aumenta a quantidade de projetos culturais possíveis de serem patrocinados. O projeto também quer estimular as produções fora do eixo sul-sudeste. Hoje, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo concentram quase 60% dos recursos obtidos via lei Rouanet. Quando o governo abre mão para que a iniciativa privada determine onde será feito o projeto cultural, eu acho difícil exigir que você invista numa região onde a empresa não tem interesse nenhum. Por isso que eu acho que cabe ao Estado, através do Fundo Nacional de Cultura, prover essas regiões menos favorecidas desses recursos culturais. Para entender um pouco mais sobre essas mudanças na lei de incentivo à cultura, a gente conversa agora com o advogado, escritor e presidente do Instituto Cultural Ibaix, João Ibaix Júnior. Boa noite, obrigada pela presença. Eu gostaria de perguntar, na verdade, não é uma mudança na lei, mas sim nas regras de aprovação dos financiamentos, é isso? Sim, boa noite, Márcia. Boa noite aos espectadores. Em primeiro lugar, tem que caber esse esclarecimento que a mudança não é propriamente na lei, o que exigiria um procedimento junto ao Congresso Nacional. Essa mudança é num regulamento da lei chamado Instrução Normativa, que é de competência do próprio Ministério da Cultura, que vai alterar uma instrução que já existe de 2013. Agora, em quanto tempo essas mudanças serão estabelecidas propriamente, já que é uma instrução normativa? O Ministério já tinha prometido, para a semana passada, a edição dessa nova instrução. Agora, ao que parece, está prometendo para daqui a duas semanas. Mas isso, como eu falei, é uma questão interna do próprio Ministério, uma questão de redação e ajuste dos temas que vão integrar esse projeto, esse texto. Só para que as pessoas entendam um pouco sobre a lei, Rony, a gente fala, é dinheiro do Ministério da Cultura nas produções. Na verdade, o dinheiro vem da iniciativa privada e o governo deixa de arrecadar com a isenção fiscal que ele dá para as empresas, para estimular esse financiamento. É isso? Exatamente. É um mecanismo de incentivo fiscal, onde o Estado, ao invés de ele mesmo realizar uma atividade essencial, que é o investimento na cultura, ele busca o apoio da iniciativa privada e, mediante esse apoio, ele reduz o tributo que esse apoiador prestou ao Estado. Agora, entre as grandes mudanças está aí a questão do teto do financiamento. 10 milhões para cada projeto, 40 milhões para uma empresa durante um ano. Como é que você vê isso? Esse teto, na verdade, democratiza, permite que outras empresas entrem nessa questão ou não? É muito positivo a ideia de se colocar teto, até porque, na prática, é muito raro realmente um projeto chegar a esse valor de 10 milhões. A média é mais ou menos 56% do que se pede é atendido, não é isso? Exatamente. Agora, é interessante que essa instrução normativa, ela parte de três eixos principais. O primeiro é essa questão do teto de gastos, que se refere a valores do projeto, a caixês de artistas. E o segundo eixo é o eixo de uma maior fiscalização e controle. E o terceiro é essa ampliação do espectro de ação para outras regiões que não são tão bem atendidas. Então, vamos falar por esses eixos aí. E essa coisa do controle, da transparência, do dinheiro, como é que vai ficar? O que vai mudar, na verdade? A gente vai conseguir acompanhar onde está sendo usado, se de fato está sendo usado, vai impedir desvio ou dificultar, pelo menos? Sim, sempre a questão é dificultar, porque não é a lei propriamente que resolve esse tipo de problema. Bom, a primeira coisa é a mudança na prestação de contas, que anteriormente ela era feita de forma digitalizada, de forma quase física, e hoje ela é toda totalmente online. Depois também a movimentação do dinheiro, que anteriormente era por meio de transação, transferência bancária, e hoje por meio de cartão, hoje não, quando for editada a norma, por meio de cartão eletrônico. Agora... Isso certamente traduz uma transparência maior. Essas informações estarão disponibilizadas para a sociedade civil acompanhar esse projeto? Segundo o que consta na divulgação do Ministério da Cultura, haverá um site onde se farão essas consultas. E isso facilita para o próprio produtor, porque conforme ele vai fazendo as operações online, ao final, complementando o projeto, ele já tem ali o, vamos dizer assim, no mínimo o esqueleto dessa prestação de contas que ele tem que apresentar. Você falou aí da descentralização, da distribuição de investimento na produção no Brasil, porque a concentração hoje é no eixo sul, sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Exatamente. E a ideia é estimular outros projetos nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. De que forma isso pode ser viabilizado? O Ministério verificou que existe um índice percentual de cerca de... A matéria falou em 60, mas ele chega em algumas situações até 80% concentrado aqui na região sudeste. E somando-se a região norte, nordeste e centro-oeste, esses investimentos não chegam, às vezes, a 10%. Mas por quê? Porque as empresas não têm interesse em investir nas produções dessas regiões? Não dá visibilidade? Por que exatamente? Esse é um grande problema, porque se no momento em que as empresas... Veja, aí já também há uma questão de uma política cultural. Nós vivemos num momento em que as empresas costumam investir em projetos que traduzem resultados positivos para a marca. Então, há um fundo de marketing nisso daí. E isso, muitas vezes, impede investimentos em regiões em que essas empresas não têm interesse de atuar, de aparecer. Como é que se muda isso? Se há, inclusive, um limite das empresas que podem investir via Lei Rouanet? O Ministério da Cultura lançou como um mecanismo de incentivo a própria diferença de teto. É maior? É maior. Para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, esse teto será de 15 milhões. Para as regiões sul, sudeste, será de 10 milhões. Isso já é uma forma. Um dos problemas também que acontece na prática é que, muitas vezes, algumas produções cujo produtor, cujo responsável está, por exemplo, em São Paulo ou na região sudeste, quando ele assina o projeto, esse projeto conta como projeto da região sudeste, mesmo que ele vá acontecer também. Então, talvez o Ministério da Cultura precise pensar num controle melhor disso. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. E no Campeonato Paulista, o Palmeiras, jogando em casa, venceu o São Paulo por 3 a 0. Com a vitória, o Verdão garantiu a liderança isolada no Grupo C, com 18 pontos. Dudu viu o goleiro de São Paulo adiantado e abriu o placar para o Palmeiras com esse golaço por cobertura, no finalzinho do primeiro tempo. Já na etapa complementar, Tietchan, em um belo chute cruzado de fora da área, ampliou o marcador. 2 a 0 para o Verdão. No terceiro gol do Palmeiras, o goleiro Denis se atrapalhou na saída do gol. E o oportunista, Alejandro Guerra, empurrou a bola para o fundo da rede. Final. Palmeiras 3, São Paulo 0. Um sítio arqueológico com vestígios da pré-história brasileira. É um dos destaques do Repórter Eco, que vai ao ar amanhã. No Repórter Eco, deste domingo, você viaja até a Serra do Lajeado, no estado do Tocantins, para conhecer as pinturas rupestres, feitas há mais de 10 mil anos por povos que habitaram a região. E ainda conheço o trabalho do músico Dante Osete, que busca inspiração nos ritmos do norte do Brasil. Repórter Eco, domingo, 5 e meia da tarde. Até lá. Uma pesquisa feita pela Universidade Americana de Harvard durante 75 anos, revela que ter amigos de verdade ajuda a viver mais tempo. No filme francês, e se vivêssemos todos juntos, cinco amigos decidem morar na mesma casa e cuidar uns dos outros. Na vida real, um exemplo de amizade duradoura. Lika, Vera e Fernanda se conhecem há 33 anos. É uma amizade que não tem cobrança, que é muito legal isso. Então, mesmo se alguma de nós três a gente se afasta por um período, não existe uma cobrança. A gente sabe que o amor existe e ele está lá guardadinho em algum canto. As três trabalham muito, mas a gente sempre consegue se encontrar e fazer aí nossos programas culturais, de lazer, é muito gostoso. Nem a distância separou as três. Eu morei seis anos no Rio de Janeiro e continuamos a amizade. Eu vinha de vez em quando, elas iam de vez em quando. Falávamos sempre ao telefone e também era época de cartas. Ter amigos faz bem para a saúde. Compartilhar momentos não só de alegria, mas também de tristeza, ajuda a aliviar problemas como estresse, ansiedade e outros males. Cientistas da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, avaliaram cerca de 700 pessoas ao longo de 75 anos. Conclusão? Os mais solitários apresentaram um risco maior de morte prematura. Já aqueles que cultivaram amizades ao longo da vida, foram considerados saudáveis e felizes. Quando você tem essa amizade a longo prazo, como você está se sentindo puramente completo, vamos dizer assim, você vai ter uma saúde mental muito mais tranquila, porque você vai ter uma estrutura ao seu redor e você não vai estar sozinho. Um ombro amigo, um segredo para viver mais e melhor. Na hora de julgar as lágrimas, aquele abraço super apertado, que a pessoa sente que você está dando, que você está ali aberta para dar tudo o que você pode. E a gente encerra esta edição do Jornal da Cultura com Asa Branca. A canção que ficaria imortalizada como o hino dos nordestinos chega neste mês de março aos 70 anos de existência. você fica com um trecho da música que se tornou uma das marcas registradas do cantor Luiz Gonzaga. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que trabalha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que trabalha a judiação? Que prazer o que for da era, meio de alimentação, pautada.